Gente, olha que fantástico. Recentemente a revista Veja publicou uma matéria falando sobre uma australiana de 27 anos que tem uma memória incrível. 80 pessoas no mundo apenas têm esse diagnóstico. O nome é Memória Autobiográfica Altamente Superiora. A sigla inglesa é H-S-A-M. Sim. Interessante. A gente está com a foto dela aqui. Ela deu uma entrevista a um programa, 60 Minutos, que não é daqui, né? Mas a gente achou muito interessante a matéria e eu queria entender melhor como é que isso pode acontecer. Segundo ela, e a família dela também relata isso na matéria, ela consegue se lembrar de situações que ela viveu quando tinha 12 dias de vida. Ela decorou toda a coleção dos livros de Harry Potter. Interessante, né? Pediram para ela recitar para ver se era verdade e parece que é mesmo. Quando mais novinha, ela foi diagnosticada, por exemplo, com autismo e a pessoa, a família dela achou que talvez tivesse, algumas pessoas achavam que talvez tivesse alguma relação com a memória. E só um dia, adulto, assistindo a esse programa de televisão, ela descobriu que a filha deveria ter essa memória aí superior. Vamos entender sobre esse assunto? Será que eu e você podemos ter uma memória diferenciada ou de um modo geral a memória da gente é ruim, hein? O doutor Igor Duarte, que é neurocientista, está aqui para explicar para a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jaque. Boa tarde. Boa tarde. Prazer em te receber aqui, viu? Prazer em estar aqui novamente. Vamos tentar explicar essa super memória que a Rebecca Tiarock tem e que a grande massa da população não tem. Não tem. Olha, de acordo com a matéria, parece que são apenas 80 pessoas pelo mundo diagnosticadas com essa super memória. Parece que é isso mesmo. Pode ser mais, mas provavelmente é isso que tem diagnosticado, né? O que chegou até a Universidade da Califórnia, lá para o doutor James, apenas essas 80. Até 2006 eram apenas 20 e todos eles estavam nos Estados Unidos. Quando a ABC fez a matéria com os 20 participantes, relatando a super memória, chamou a atenção de pelo menos mais 500 pessoas mundo afora que entraram em contato com o doutor James. E ele fez testes e de todas essas 500 pessoas, sobraram apenas 80. Que essas daí são diagnosticadas, se é que eu posso dizer assim, com a memória autobiográfica altamente superior. Doutor, eu queria começar entendendo como é que funciona a memória da gente. Tem um funcionamento padrão? A memória, primeiro, que nós não conseguimos memorizar tudo. Existem dois tipos de memória. A memória de curto prazo, que a gente aprende todos os dias. E as coisas mais importantes vão para uma outra área do cérebro. Isso vai quando nós vamos dormir. Então, a memória de curto prazo vai para a memória de longo prazo, quando nós estamos dormindo. Mas o sistema nervoso, ele vai determinar o que vai para longo prazo, se você repetiu muitas vezes, ou se tem um componente emocional associado. Então, se acontecer um fato extraordinário naquele momento, aquela informação fica. Se eu perguntar de um dia qualquer, de repente você não se lembra. Mas se eu perguntar do dia 11 de setembro de 2001, onde você estava? Todo mundo vai saber em que você falou. Você vai lembrar. Eu me lembro de eu chegando da escola, indo para a casa da minha avó, e eu sentei e eu falei, mãe, o que está acontecendo? A minha mãe, filha, eu vou te contar o que aconteceu enquanto você estava na escola. Por quê? Eu me lembro onde eu estava. Que incrível. Tem um componente emocional associado e o componente ainda é negativo. Diz que isso tem um impacto maior ainda. Mas não é isso que acontece com as pessoas que têm a memória autobiográfica altamente superior. Eles conseguem memorizar de uma forma ainda misteriosa, mas a neurociência tem algumas pistas e a gente vai tentar explicar aqui essas pistas para vocês. Vamos tentar entender. Antes eu queria saber, doutor, a maioria das pessoas, pelo que as pesquisas apontam, tem uma memória boa ou uma memória ruim? A memória de todo mundo já, que é boa. Acontece que as pessoas deixam de exercitar o cérebro e dá para o computador, agora para os smartphones, pensar por elas. Então, isso que o João falou, que ele brincou, eu acho que o computador atrapalha a minha memória. Pode ser mesmo. Atrapalha, com certeza, porque você, o amigo telespectador, em algum momento tentou fazer uma conta aí, 3x8, e aí você, quanto que é? Vou lá na calculadora. É mais fácil fazer isso. Só que isso é fácil, mas você não está dando trabalho para o seu cérebro e, como qualquer outra parte do corpo, se você ativa, se você exercita, ela aumenta. Se você não exercita, ela atrofia. E aí, outra coisa que a gente faz hoje, né, antigamente a gente tinha, não muito antigamente, né, mas sei lá, quando eu era adolescente, os números das minhas amigas eram todos decorados aqui, ó, na cabeça. Agora, eu sei o número da casa da minha mãe, do meu marido e só, se bobear, eu não sei nem os fixos. É impressionante, né? É. Está tudo aqui, é só você colocar lá a casa, ele liga, né? Facilitou por um lado, mas está atrapalhando pelo outro, porque se você me perguntar qual que é o número da minha casa, talvez eu não consiga lembrar com tanta facilidade. É, é, é. Por isso que o Ronaldo falou, é verdade, quando a gente perde celular, às vezes a gente fica em desespero, porque a gente confia, às vezes, a nossa mente a ele, né? Perfeito, perfeito. Está tudo aqui. Aquela agendinha de você anotar, e aquilo é importante, você escrever, escrever codifica de uma forma muito melhor. Diferente de digitar? Digitar é diferente. E tem um outro detalhe, que você, muitos dos contatos, ele vem, ou outra pessoa manda o contato, você apenas salva. Você nem vê que não lhe quer. Nem nada, nem nada, você só tem a função de ir lá e colocar para salvar. A forma de exercitar a memória muda de pessoa para pessoa, e eu insisto na pergunta, até explicando. Eu, por exemplo, tenho a minha ficha, ela é toda digitada. Só que eu li a matéria e alguns pontos principais eu preciso escrever, senão eu me perco. Não adianta estar digitado aqui. Eu preciso eu ir lá e escrever alguns tópicos que eu achei importante para falar aqui. Pode ser que amanhã eu já não me lembre de todos eles, mas eu consegui fazer a função aqui. Isso é pessoal, doutor? Isso é pessoal, mas normalmente a memória funciona mais ou menos para cada um. E o que você, o que o seu sistema nervoso disser que é importante, isso às vezes até inconscientemente, é o que o sistema nervoso vai armazenar. Você fala assim, mas eu nem queria gravar o número daquela casa, nem queria isso e ficou. Porque às vezes, muitas vezes a gente não manda nisso. O sistema nervoso faz de forma automática. Agora, se você quer aprender alguma coisa, uma das formas é repetir a informação. E eu sempre falo isso, sou professor, para os alunos, olha, é importante você escrever. Sabe o marca-texto do livro? Ele é interessante, mas se chamou a atenção aquele livro, escreva aquele parágrafo que você vai ativar partes do cérebro que com a leitura simples não é ativada. E a chance do cérebro dizer, bom, isso daqui é importante, eu vou armazenar, isso aumenta tremendamente. Doutor, uma coisa que me chama muita atenção na matéria, entre outras, é que a Rebeca fala que quando ela lembra de alguns fatos da infância, é como se ela sentisse que está lá. Ela sendo adulta, ela tem a visão como adulta, porque ela hoje é, tem 27 anos, mas ela sente a sensação da criança. Existem alguns cheiros para mim, eu tenho certeza para os nossos telespectadores, eu vou falar do cheiro, porque é uma coisa que me marca muito, que parece que eu volto para o lugar. Como é que é isso, doutor? Porque tem o componente emocional, o cheiro, a música. A música! Aliás, isso tem uma explicação, a área da memória primária, a memória de curto prazo, e a área que interpreta... Se você quiser mostrar, fica apontado. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa região do cérebro chama lobo temporal. Aqui dentro do lobo temporal é onde fica o hipocampo. O hipocampo é onde armazena a memória de curto prazo, e essa memória vai ser convertida em memória de longo prazo. O lobo temporal é a área que interpreta o som e a área que interpreta o olfato. Por isso que o cheiro e a música lembra, traz, ele vai resgatar a memória com uma facilidade muito grande. E a memória, como está associada normalmente a uma sensação, a um sentimento, a sensação vem como se você estivesse lá. O que é muito gostoso, inclusive, né? É gostoso quando se tem memórias boas. É, quando as memórias não são tão boas, não é tão legal, né? É verdade. Você sente e fala, ai, não lembro, não quero lembrar, não quero lembrar desse dia. E é involuntário muitas vezes, né, doutor? É involuntário. O cérebro também tem um mecanismo de defesa pra esquecer. Se alguma coisa foi traumático, o cérebro tende a eliminar aquilo como mecanismo de defesa, pra você não viver lembrando daquilo. É muito traumático. E esse é um problema pras pessoas que têm a memória autobiográfica altamente superior. Se elas não conseguem se esquecer de nada. E teve uma infância, por exemplo, traumática, imagina, vai conviver com isso pelo resto da vida, lembrando todos os dias, isso é muito negativo. Doutor, o que acontece com essas pessoas? O senhor falou que ainda não dá pra ter certeza absoluta, mas tem pistas, né? Primeiro que muitas, as pesquisas iniciais, elas descobriram uma alteração nessa parte do cérebro que chama lobo temporal. O lobo temporal do lado esquerdo tem algumas alterações no cérebro de pessoas com autismo. E muitos desses candidatos também têm essa alteração. Então, a memória autobiográfica altamente superior pode ter relação íntima com o autismo. Que interessante, por isso que ela provavelmente foi diagnosticada com autismo, né? Ela tinha o autismo de fato, né? Dos 80, o autismo tem um problema de relacionamento. Dos 80, nenhum tem relacionamento. Nenhum é casado. Então, isso pode estar fortalecendo a teoria de que são autistas mesmo. É verdade, doutor, que quando há alguma falha, algum déficit, o cérebro desenvolve outra coisa melhor? Isso é um fato? Seja a falta de visão, aí o outro sentido é mais... Não, isso é verdade. Isso é verdade? Isso é verdade. Tem uma pesquisa americana que pessoas que têm baixa audição, então tem que fazer procedimento cirúrgico, isso não resolve. Eles tiveram uma ideia que pra mim foi extraordinária. Eles vendaram os pacientes por um mês. A audição melhorou sem nenhum procedimento cirúrgico, nenhum medicamento, nada. Naturalmente. Naturalmente. Então o cérebro se desenvolveu a ouvir melhor, depois é só tirar a venda e está tudo resolvido. Como o cérebro é sensacional, né? É fantástico. Tem uma outra questão, tem um outro fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, que o indivíduo enxerga com o ouvido. Parece doido isso. Ele enxerga com o ouvido como morcego. O morcego, ele tem um sonar, então ele emite um som, o som reflete nos objetos e retorna, o ouvido capta e o cérebro produz imagem a partir do som. O repórter chegou na casa dele esperando um indivíduo deficiente visual que nasceu assim, e a gente imagina ele vindo de bengalinha. Ele vem andando de bicicleta. Isso, em graça, o cérebro está sempre se adaptando à nova realidade. A sua área de estudo é apaixonante, né, doutor? É, maravilhosa. Não para nunca, né? Não para nunca. Todo dia tem, todo dia tem novidade. Agora, a polêmica é o transplante de cabeça. Gente, vamos fazer um bate-papo sobre isso? Vamos, estou à disposição. Já está marcado, então. Vamos começar a fazer um monte de perguntas agora, mas não vou. Vou ficar aqui no foco do tema. Doutor, tem um limite, seja para a memória desses indivíduos como a Rebeca, ou para a memória de qualquer um? A neurociência diz que não há limite. Então, você consegue evoluir sempre. Agora, essas pessoas que têm a síndrome, ao que consta, não tem limite para eles. Então, cada dia que você está vivendo, cada dia vai memorizando, memorizando. Pode ser que no futuro isso entre em conflito. Muito bem. Tem o caso da... Tipo dar um tilt? Tem o caso da Jill Price, ela procurou o doutor James reclamando do fardo que é viver com todas essas memórias. Então, para ela, é um problema viver com todas essas memórias. Para os demais, eles não reclamaram. Mas ela, especificamente, diz que é um fardo. Imagina você, todo dia, resgatar aquela memória e aquelas memórias e um dia após dia, dia, não deve ser fácil. Deve ser um fardo, na verdade. Deve ser um fardo, como ela relatou. Doutor, eu tenho uma brincadeira. É algo pessoal. A minha mãe também é assim. Isso aí eu tenho desde a infância. Quando eu não lembro de alguma coisa, a gente sempre fala assim, não fala. Peraí que eu vou lembrar. Sei lá, o nome de uma artista. Ai, como que era o nome daquele filme? Já tá aqui, tá passando aqui. Outro dia, eu gravei a chamada para o programa e depois eu queria postar e eu ficava, meu Deus, qual que é? Eu não vou perguntar para eles, eu não vou perguntar para eles, eu vou conseguir lembrar. Isso é uma maneira de exercitar? Claro que é. Agora, muitas pessoas não querem fazer mais isso. Só fala, não fala que eu vou lembrar. É um segundo, é só se pesquisar. E aí, a pessoa já vai lá no Google, digita o nome do ator, aí aparece e o cérebro não trabalhou. Então, o cérebro está involuindo nesse caso, o que é ruim. Então, a gente tem que tentar lembrar sim, né? Tem que tentar lembrar, tem que fazer cálculo matemático, tem que escrever, não tem que deixar o Google fazer isso, o computador fazer isso para você. Isso é algo que você tem que fazer, para o seu próprio bem, para a própria evolução cerebral. Doutor, pensando, o senhor falou da palavra Google, né? Uma das denominações para essas pessoas que têm essa alta memória é Google humano? Google humanos, porque eles sabem de tudo. Então, o teste inicial para saber se a pessoa tem a síndrome é fazer perguntas sobre fatos e acontecimentos. Elas decoram sobre... é verdade que se ela lê todos os livros de Harry Potter, ela decora? Fica, fica. No caso da Rebeca, ela sabe todos os parágrafos de todos os livros do Harry Potter. Ela sabe de tudo. Então, mas claro, ela precisa vivenciar aquilo. Se ela não lê, se ela não ia conseguir. Então, a pessoa fala assim, então ela desenvolveu o elixir da sabedoria. Não é assim. Ela estudou tudo para saber tudo. E aí, estudou, fica. Fica memorizado. Pelo menos há o que se diz. Fizeram um teste com todos eles e, no máximo, um erro apenas. Imagina, de uma bateria de perguntas... Não enche a nossa caixa? Eu estou pensando aqui no computador, né? Que chega uma hora que ele dá um tilt, né? A nossa, talvez enche, sim. A deles, não. A deles, há o que consta, não. Há o que consta, cabe mais. Mas a gente não sabe isso no futuro. O que vai acontecer, né? Que conflito se pode trazer ainda. Todos têm mais ou menos essa faixa etária dela? Eu não pesquisei sobre a idade dela, mas... Ela tem 27, é. A idade de todos, mas os que eu pesquisei têm, no máximo, 40 anos. É, então a gente não sabe o que vai acontecer ainda, né? Aliás, é novo isso. Foi descoberto no ano 2000. Só em 2006 que colocaram esse nome. Até 2006 não tinha nome. Era a Super Memória, a Google Humano. E aí, em 2006, eles batizaram com Memória Autobiográfica Altamente Superior. A gente pode falar que essas pessoas são mais inteligentes ou não? É complicado falar de inteligência, mesmo porque existem tipos de inteligência. Tem pessoa que tem uma inteligência motora melhor que a outra, etc. A gente pode dizer que a memória deles é melhor. É melhor. Agora, a forma como eles memorizam, que ainda continua uma incógnita. Talvez descubra isso, possa ajudar a melhorar as memórias. Imaginou? No futuro, resolver problemas de Alzheimer. De repente, isso pode ser. Conhecer esse mecanismo pode ajudar no tratamento de doenças. A ideia é que essas pessoas sejam alvos de estudo agora? O que se faz? Quais os próximos passos, doutor? Tem que estudar, mas é complicado que a pessoa precisa estar, ela precisa querer fazer. Queria participar disso, né? E de repente, ela não quer, por vários motivos, porque ela trabalha. Muitos deles trabalham, tem um jornalista de uma importante emissora de TV no mundo, e ele tem a síndrome. E ele disse que para ele é ótimo. Não, para mim é ótimo. Então, eu acho que dificilmente ele vai se submeter a um exame desse, já que está tudo bem para ele. Doutor, o senhor está falando e me faz pensar no seguinte. Eu conheço poucas pessoas, mas conheço, na verdade eu conheço duas mães, que tiveram uns filhos muito novinhos, que os médicos falaram, olha, seu filho é super dotado. Os pais se assustam muito com isso. Eu já ouvi pais falarem, olha, é legal o médico falar, o pediatra falar, vamos fazer, vamos fazer. E os pais fugirem, não quero fazer. Por que que ainda causa tanto medo? Mas é porque vai classificar a criança como diferente. E aí, imagina, o que é diferente na sociedade igual, muitas vezes é isolado. E aí, acho que o pai está tentando preservar o seu filho de situações. Mas pensando do que é melhor fazer quando uma criança é diagnosticada, os pais percebem que tem alguma coisa a mais. Seria excelente levar para um centro onde a educação é diferenciada, né? Resgatar esse potencial da criança, melhorar isso e quem sabe trazer gênios aí como futuros Albert Einstein. Seria ótimo para a humanidade. Doutor, por que que o cérebro da gente é tão... Eu vou colocar uma palavra aqui, eu não sei se é o cérebro ou se é a gente. Preguiçoso. E eu vou dar um exemplo meu para isso. Aqui no programa, eu consigo perceber o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui no meu dia a dia, gente. Ainda mais agora que eu estou falando a culpa na gestação. Eu esqueço tudo que você possa imaginar. Eu esqueço o caminho, eu esqueço... E aí, eu fico pensando, poxa, eu consigo aqui dominar tudo. Por que que será que no meu dia a dia eu deixo isso? Pode ser uma seleção do cérebro? Pode ser. E as pessoas falam isso nas suas profissões, né? Pode ser, pode ser sim. O que que o senhor acha sobre isso? O cérebro, ele é seletivo. Você decide no que você vai dar atenção. Aqui é o seu trabalho, a sua sobrevivência, então você precisa estar 100% ligada. Depois que passa isso, o cérebro tende a entrar no padrão e consome pouca energia. Então o cérebro gosta de consumir pouca energia. Por isso que as pessoas não gostam muito de pensar. Que tem uma diferença entre pensar e ter pensamentos. Pensar, você utiliza conexões que antes estavam lá descansando. E isso gasta uma energia tremenda. E pra gastar energia, produz uma terceira energia, que é o calor. A cabeça esquenta. Então a pessoa fala assim, ah, eu tô de cabeça quente. Porque pensou. E as pessoas não gostam muito de pensar. Aliás, o cérebro, ele prefere ficar lá na sua zona de conforto. Por isso que a tendência é a gente regredir e depois deixar no automático. Só pra gente usar o termo aqui, offline, né? Ele prefere ficar offline. Offline é ótimo, é isso. Gostei, Ronaldo. Dica do Ronaldo essa palavra. Valeu, Ronaldo. Eu queria entender mais a respeito das crianças e dos estímulos. Depois eu vou chegar nos adultos. Mas ainda falando sobre memória, eu brinquei com algo que eu faço, mas eu percebo que às vezes a gente não tem muita paciência com a criança. A gente pede pra criança, ah, pega aquilo ali pra mim. A criança tá aprendendo, né? Então a criança olha, ela fica, pega o controle remoto, por exemplo. Ela fica, o pai não aguenta. Ele vai lá e pega e fala isso aqui. O ideal é sempre, por favor. É um problema porque a falta de paciência dos pais, que a gente também entende do dia a dia, mas o pai precisa compreender que a criança está na fase de aprendizado. Não consegue entender tudo. Aliás, não sabe de tudo. A criança está absorvendo as informações. Aliás, essa informação grosseira que os pais fazem, a criança vai armazenar isso também e vai assumir aquilo como o comportamento correto, o que não é errado. Então, ter paciência com a criança. Se necessário for, leve a mão da criança lá pra fazer a tarefa. Fala assim, filho, filha. É assim que se faz. E a criança, o cérebro da criança é muito plástico. Quando a gente fala de plasticidade, a gente quer se referir ao poder de adaptação que tem. O cérebro da criança tem um poder de adaptação extraordinário. Você ensinar uma criança de forma correta, a criança aprende de tudo. A criança aprende, já foi testado, consegue aprender um segundo, terceiro idioma sem sotaque. Que isso é impossível pra um adulto. A criança consegue fazer isso. Porque o cérebro dela é muito mais adaptável que o nosso. O nosso também é. Nós temos isso até os 100 anos. Mas à medida que a idade passa, esse poder de adaptação vai se limitando. Então, a paciência é uma maneira de ajudar as crianças, né? Tem alguma maneira de exercitar a memória, seja pra crianças ou pra adultos? Ó, a leitura é uma forma de armazenar a informação, né? Testes com imagens é importante pra criança. Sério? Aquele joguinho de memória? Aquele joguinho de memória. Aquele joguinho que eu não me lembro o nome agora, acho que eu nem sei o nome daquilo, que aparece uma imagem e depois aparece a outra ali e você tem que descobrir qual é o par daquele. É, eu já chamava isso aí de jogo da memória. É, jogo da memória. O cérebro gosta de fazer aquilo, sabe? De encaixar a pedra no seu lugar. Toda vez que você consegue acertar, ativa uma área do cérebro chamado núcleo acúmbens, que está relacionado com o prazer. O cérebro sente um prazer tremendo quando ele acerta. E claro que isso ele fica eufórico pra realizar a nova atividade, acertar de novo e sempre acertar e sentir aquela sensação boa. E é interessante, porque quando eu faço alguns desses exercícios de vez em quando, e no começo eu erro, gente. Até começar a acertar, parece que o cérebro vai sendo treinado mesmo, né? E aí você vai trazendo de volta, vai resgatando aquela coisa que o cérebro tinha que instalar no passado. Sabe aquela memória que você não lembra 10 anos? Mas se você ouviu alguma coisa que te fez lembrar, resgata aquela informação. Então o cérebro tem isso. Então se você não sabe fazer mais o cálculo matemático, por exemplo, você treinando, daqui a pouquinho você resgata aquilo tudo e aí a habilidade está lá novamente. Eu tenho que encerrar, infelizmente, doutor. Tem só uma dica rapidinha pra gente encerrar, pra pessoa saber se tem essa memória autobiográfica altamente superior? Tem. Você precisa lembrar de todos os mínimos detalhes de tudo que aconteceu na sua vida. Essa é a regra. Tranquila, esse aí eu já não tenho. Esse aí eu já tenho certeza que esse negócio eu não tenho. Essa é a regra pra saber se você tem ou não a memória autobiográfica altamente superior. Se você se lembra de muitas coisas, então a Universidade da Califórnia é o local onde eles fazem os testes pra saber se você tem ou não. Você vai ter que entrar em contato lá com a equipe do doutor James e, se necessário for, ir até lá fazer uma bateria de testes. Quem sabe você não é o número 81 dessa lista. Quem sabe não tem um brasileiro nos assistindo que descobriu agora, né? Um pai olhando pro filho e falando, poxa, é ele. Vai saber, né? Fala assim, sou eu. Sou o Olá, que no caso, não sou eu, com certeza. Nem eu, também não sou. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigado, Játio. Foi um prazer te receber aqui. Prazer é sempre meu. Quem quiser entrar em contato tem o site www.igorduarte.com, tem o telefone 0-11-4295-1227 e o e-mail assessoria.igorduarte.com. Mais uma vez, obrigado e uma ótima tarde, doutor. Um abraço. Um abraço.